Dados do Instituto British Council revelam que apenas 5% da população brasileira sabe se comunicar em inglês e apenas 1% tem fluência no idioma. Na maioria dos países, aprender bem outra língua, além da língua materna, já é regra. Segundo a empresa Cato, que trabalha com colocação de mão de obra no mercado de trabalho, o profissional que tem inglês fluente ganha até 61% a mais do que quem não tem. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é a Roberta Maldonado, que é mestre em inglês pela Universidade de Londres. Tudo bem, Roberta? Oi, tudo bem, Elayne? Tudo joia. Roberta, por que será que o brasileiro tem essa, não vou dizer aversão, mas tem essa coisa com o inglês? Vem lá de trás de quando a gente aprendeu na escola? Eu acredito que sim. Infelizmente, o Brasil é um país monolíngue, né? Nós poderíamos ter aprendido várias línguas, né? Temos várias línguas nativas, mas todas foram oprimidas. E hoje em dia, a língua de escolha para ser a segunda língua é o inglês, por várias razões, né? Razão econômicas, razões culturais. O inglês realmente abre portas. Ele se tornou a língua franca. E na nossa cultura, na nossa educação, o inglês sempre foi ensinado como se fosse uma disciplina qualquer. Não no sentido de ser qualquer, mas da mesma forma como se ensinou história e matemática, com aulas expositivas, tentou-se ensinar uma língua estrangeira. E não funciona. A gente aprende português porque a gente pratica. Então, para você aprender uma segunda língua, você precisa praticar. E como as turmas são muito grandes, os professores fazem o que podem e o que não podem para que as crianças pratiquem. Mas, no final das contas, vão-se muitos anos e os alunos saem da escola sem falar e ainda com aquela sensação de que não tem talento para aprender uma segunda língua. O que é uma bobagem, porque nós todos temos, sim, talento para aprender quantas línguas a gente se comprometer a aprender. E é interessante porque normalmente se fala nas disciplinas convencionais que a pessoa não gosta daquilo que ela não entende. Então, quem não gosta de matemática é porque não entende muito matemática. Então, se entendesse bem aquela disciplina, aquele problema, conseguiria gostar daquilo. Com o inglês a gente tem isso também porque a gente percebe que a criança pequenininha chega toda feliz em casa. Ah, e aprendi que amarelo é yellow, né? Então, eles vão gostando. Mas parece que chega um momento que essa coisa já não encaixa mais muito bem, né? É verdade. É um ciclo, né? Quanto mais a gente entende, mais a gente gosta, quanto mais a gente gosta, mais empolgado, mais motivado, a gente fica para aprender mais. E a criança pequena, ela está muito mais aberta à descoberta, ela é muito curiosa. Então, se o professor tiver o jeitinho de colocar, de gamificar, de tornar a sessão divertida, eu nem costumo chamar aulas para criança pequena de aulas. Porque a aula traz essa coisa do mostrar, do apresentar alguma coisa e para os pequenos precisa ser uma sessão em inglês, né? Eles fazem as mesmas coisas na escola que eles fariam numa outra aula normal, só que em inglês. Então, quanto menos você usar a língua inglesa como objetivo e mais como ferramenta, maior costuma ser a apreensão, mais as crianças aprendem sem perceber, né? E isso costuma ser a chave para essa mudança de concepção, de... Acho eu, creio eu, que seja a única forma da gente mudar esse cenário. A gente pode dizer que o sotaque pode ser um pouquinho uma barreira na hora de entender, já que o sotaque, por exemplo, o inglês nem tanto da Inglaterra, mas o americano é mais aberto, mais anasalado. E é diferente um pouquinho do que a gente usa aqui, né? A gente tem um anten, né? Uma coisa mais assim. Fica mais difícil, às vezes, de entender, de assimilar por conta do sotaque? Ou isso não pode ser uma barreira de jeito nenhum? Eu acho que isso não é barreira. Eu acho que, muitas vezes, isso pode ser uma desculpa, uma justificativa, um medo extra, né? E você falou a coisa do sotaque. E é interessante que tem muitas pessoas que falam... Ah, mas eu não vou aprender inglês agora, porque eu vou ficar com sotaque. Eu não quero aprender com sotaque. E se esquecem que a principal razão para a gente aprender uma segunda língua é se comunicar, é se virar, é resolver os problemas, né? É viajar, é se comunicar com outras pessoas. E a absoluta maioria das pessoas que falam inglês no mundo não é nativo. E provavelmente, se você for trabalhar com inglês, for estudar, for viajar, você vai se relacionar com pessoas do mundo todo falando inglês. Então, esses medos, eu acho que eles, quando você começa e vai, você vê que eles são todos descabidos, desnecessários. E aquele filósofo carnal, ele fala, por que é que você está com medo de falar inglês com sotaque? Por acaso você vai ser um espião russo? Porque se não for o caso, tranquilo, o importante é que você se comunique, né? A língua é sua também. Não tem risco, né? Tanto é que é até mais fácil entender quando um brasileiro fala inglês do que quando um nativo fala, né? Sim, nós temos esses fonemas do português e tem fonemas novos que vão chegar do inglês. E realmente é difícil se abrir. O cérebro, ele fica ali tentando encontrar coisas que são familiares a ele, né? Então, é difícil muitas vezes, o the, aqueles são fonemas que a gente não aprendeu no português. Mas não é impossível. Eu estou aqui de prova, que eu aprendi inglês com 19 anos. E eu garanto para vocês, me viram em qualquer situação. E além de aprender, é importante também treinar, né? Por exemplo, assistir filmes legendados em vez de dublados, né? Não deixar essa coisa aí morrendo, porque só aprender também não resolve, né? Você vê, né? Tudo, como tudo na vida. Até mesmo andar de bicicleta, se você para de praticar, você perde um pouco a prática. E é engraçado, nem legenda, hein? Coloca lá sem legenda mesmo e manda brasa. E busque, e hoje em dia é tão mais fácil com a internet, gente no mundo inteiro querendo se conectar e conversar. Busque praticar realmente a comunicação. Porque às vezes a gente recebe, 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 fica cheio de coisas novas, mas não tem a oportunidade de usar. E sem a oportunidade de usar, você realmente não sabe se sabe. Então, buscar, praticar, mesmo que seja com um colega brasileiro que também fale inglês, também esteja aprendendo. Vale, tudo vale. E é importante que os pais também motivem os filhos, né, Roberta? Porque às vezes eles falam, ah, tudo bem, né? Ah, é outra língua, não precisa tirar nota boa, tal. Motiva também a garotada, né? Porque a tecnologia está aí, tecnologia é praticamente tudo em inglês, né? Praticamente. Eu vejo muitos alunos, adolescentes e crianças, né, a partir dos 10, até mais novas, que já têm um vocabulário próprio dos games, né? Mas a coisa com os pais, Helena, eu sinto que o exemplo é o que mais conta, né? Às vezes a coisa do vai lá, meu filho, aprenda isso. Eu não aprendi, eu quero que você aprenda. Agora, se você começa a estudar inglês, aquela criança tem muito mais chance de ficar motivada a aprender. Nada supera o exemplo e nunca é tarde. Então, eu sempre digo isso para os pais. Quer ajudar o seu filho? Começa a aprender. Já já vocês vão estar conversando juntos, praticando juntos. E é bom para a família toda, né? Bom para a família toda. Bom para o país inteiro. Exatamente. Muito obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço. Muito obrigada.